Salve rapaziada, feliz ano novo, tá? Já tinha dado feliz ano novo no último vídeo do ano passado, mas é bom dar um feliz ano novo também no primeiro vídeo de 2023, que seja um ano maravilhoso pra gente, pra todos nós, tá? Aqui no canal vamos ter novidades, vamos voltar com os experimentos, eu sei que vocês gostam, investindo e outras paradas, a gente vai ter, vamos ter vídeos curtos também e outras coisas, inclusive nas minhas outras redes sociais, Instagram, então já segue lá gente, quero bater 200k e eu sei que eu posso contar com vocês. Lucas 10 Cordeiro, vou deixar o link aqui na descrição, vai lá no Instagram. E bom, vamos terminar a temporada brilhante desse cara aqui, camisa 10 do Real Madrid, foi uma temporada, ó, rapaziada, linda, fechamos 2022 com uma temporada linda aqui na série, tá? Ah, e outra coisinha rapidinho, falei pra vocês dos experimentos que vão voltar e é claro, nossa série vai continuar firme e forte porque a gente tá com tudo. Aqui, rapaziada, vamos lá, vamos ver aqui então, ó, eu já posso terminar a temporada, mas vamos dar uma olhada geral como foi essa temporada brilhante com a camisa do Real. Conseguimos ganhar a La Liga, ganhamos a Supercopa da Espanha, Copa da Espanha e Champions League. Sendo o melhor jogador em todas as taças, artilheiro da La Liga, artilheiro da Champions League, artilheiro em tudo, cara, foi um ano realmente lindo. Inclusive temos aqui, ó, o melhor jogador da Liga dos Campeões foi o Lucas. Eu tô curioso pra saber se a gente conquista a bola de ouro, será que a gente consegue? Vamos ver o que vai rolar, né? Já vai deixando o like, eu vou terminar a temporada e vamos com tudo pra uma nova temporada. E eu sei que muita gente vai começar já a perguntar, vamos sair do Real Madrid, vamos continuar do Real Madrid? Ainda não sabemos, mas falta uma taça que eu quero ganhar no Real Madrid, que é a Supercopa da Europa, campeão da Champions League contra o campeão da UEFA Europa League. Depois desse jogo eu posso pensar em sair, mas até lá somos jogadores do Real Madrid. Eu falo somos porque eu jogo, vocês estão aqui, então é todo mundo junto. Então aqui, rapaziada, olhando o nosso novo calendário, tá? Vai começar agora e vai abrir a janela de transferência. Então vamos ver se o Real Madrid consegue trazer algum jogador aí legal pro time. Lembrando a todos que a gente perdeu o Tio Ameni, tá? E o time contratou o Kudos. O Tio Ameni é muito mais bola que o Kudos, com todo respeito ao senhor Kudos. E o time ficou um pouco mais fraco aí, enfim, vamos ver se o time consegue, o Real Madrid consegue contratar um jogador melhor essa temporada. E o nosso objetivo é conquistar isso aqui, ó. A Supercopa da Europa contra o Liverpool. Vai acontecer em breve. Vai acontecer em breve. Antes a gente vai ter dois, três aqui amistosos pra gente preparar o time. A gente vai jogar contra o Bayern de Munique, esse outro time aqui, que eu não sei que time é esse, FC Goa. E também uma partida contra o ATK MB. Tudo isso preparando pra enfrentar o Liverpool, né? Na final aí da UEFA Supercopa. Então vamos ficar de olho. E depois disso, a gente pode pensar em sair do Real Madrid. Inclusive nessa janela de transferência. Porque notem aqui comigo, amigos. Dia 13 é o jogo e a janela só fecha dia 31 de agosto. Então a gente vai ter duas semaninhas pra talvez sair do Real Madrid. Não sei se vai acontecer ou não, mas vamos ver o que rola. Bom, ainda sobre a nossa temporada passada, tá? Aqui no Real Madrid. Então ali, manos. Campeão da Champions, Supercopa da Espanha, Copa da Espanha. Melhor em campo, 39 vezes. Seleção da semana, 7 vezes. Melhor do mês, 3 vezes. Melhor do ano, não. Não tem essa informação. Eu não sei quando é a premiação. Vou ficar de olho aqui nas notícias. Porque eu iria ter um menuzinho mostrando ali quem ganhou as bolas de ouros aí por ano, né? E aí não faz isso. Seria tão bom se ela fizesse. Enfim, a gente teve 59 jogos, 48 vitórias, 11 empates. Não perdemos ainda no Real Madrid. 93 gols marcados e 24 assistências. Só 2 amarelos, nenhum vermelho. Se a gente marcar 7 gols antes de ir embora, a gente completa 100 gols no Real Madrid. Seria lindo, tá? Caso a gente saia. É claro, né? Porque se a gente ficar, a gente pode até passar disso aí. Nossa nota média tá lá em cima, 8.7. O jogador está saudável. É isso. E se a gente olhar aqui o central do elenco, diz ali, ó. Um dos melhores do mundo. Temos só 20 anos de idade. E vamos pra cima aí pra buscar mais títulos. E olha só, o Real Madrid contratou um jogador novo. Eu não sei quem é ainda, a gente vai descobrir agora. Vamos ajudar aí a nova contratação a se adaptar no Real, né? Vamos ser parceirão no cara. Chegar lá, né? Pra quebrar o clima e o cara também já se sentir em casa. Então, esse foi o jogador contratado. O Zoboslay. Não sei se fala assim. Veio por 84 milhões de euros. Foi caro pra caramba. E vai ganhar 190 mil euros aí por 4 temporadas, né? Ele assinou o contrato. Ele vai ganhar um salário semanal. E aí tem um contrato de 4 temporadas. Esse foi o jogador contratado. Meio campo ofensivo. Interessante. Joga aí pelo lado esquerdo também. Da Hungria tem 86 de overall. Achei interessante até a contratação, né? Bom, olha só, rapaziada. Dois investimentos que a gente fez voltaram com sucesso. Isso aqui a gente lucrou um pouquinho. De 750 a gente investiu. Voltou 825. Adoro. Quem não gosta de ganhar uma graninha, né, manos? E aqui, ó. Ramo musical também lançamos nossa música, né, cara? Cara, pô, tá achando o quê? Que o cara é só craque dentro do campo? Não, fora dos campos também. E aí a gente teve também um bom retorno. E bom, galera, como é pré-temporada, tá? Não começou a temporada oficial. A gente vai jogar Samistosos. Resolvi botar a meia baixa pra gente relembrar os momentos aí de início da série. E também usar a chuteira que ele usou lá no começo da série, beleza? Só pra gente ter aí realmente uma lembrança. Uma lembrança com carinho. O início foi difícil. Agora a gente tá bem. Vamos botar a meia lá embaixo de novo. Bom, pra gente ver esse cara brilhando aí com a meia assim. E a gente sabe que as férias estão intensas quando nem o cabelo ajeitou. Então esse é o cabelo da pré-temporada também. Até a barbinha me cresceu ali, ó. Bom, e vamos estrear nessa pré-temporada então contra o Bayern de Munique. O jogo vai ser bom. Vamos jogar. Tá? A gente tá jogando esse torneio aqui de pré-temporada. Tem vários times legais ali. O Milan, Roma, Bayern de Munique, Aston Villa e outros. O time do Real Madrid é o que a gente conhece. Sem nenhuma mudança. Então a contratação tá no banco. Já o time do Bayern de Munique é muito forte. Tem Cunha, Jesus, Silva, Musiala, Kimmichu, Inter, Martínez, Delic, Fernandes, Mazraoui e Costa no gol. E como é bom estar de volta, né, rapazes? De volta a campo aí. Tamo de volta. Vamos pra cima. É amistosinho, mas sempre é bom estar marcando o gol, né, gente? Outra coisa. Lembrando a todos, né? Pra quem não assistiu aí a reta final da série. A gente começou a jogar no Ultimate. Então tá no Ultimate, beleza? Só pra vocês ficarem ligados mesmo. Eu mudei no final. Opa! Quase que a gente parou. Eu mudei no final da temporada passada. A gente jogou a final da Champions League contra o Barça no Ultimate. E seguimos aí no modo Ultimate. Vamos embora, vamos embora. Olha lá, ó. Tem o Kudos aqui. O Kudos... Ai, tocou mal. O Vinicius já tocou pra ele. Olha o camisa 10. Arrancada é com ele. Se manda. Vai ganhar na velocidade. Tem o Rodrigo fechando. Vamos lá, vamos a gente mesmo a batida. Pegou bem o goleiro. Pegou bem. Rapaz, que defesaça. O chute não foi fraco não, hein? Foi bom, pô. Lembrando que a gente tá correndo atrás do nosso gol de bike ainda, tá? Será que vem... A bola lá atrás pegou o goleiro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sebades vai tocando a bola. O Real procurando aquele espacinho. O Baier tá fechadinho. Tô queimado. Ah, devolveu bem. Olha, bate. Nossa, de novo. Que defesa, mano. Rapaz, que goleiro é esse? O cara tá bem demais. Escanteio. O Real vai melhor, hein? Começa melhor a partida. Cabeçada de novo. Duelo Lucas e Costa. Por enquanto, 3x0 pro Costa. Goleirão do Baier de Munique. Ó, Matheus Cunha. Ganhou bem. Matheus Cunha vai invadir a área. Vai bater. Chegou bem o bastone. Na hora. Ó, Bernardo Silva. Ele é bom demais, gente. Deu uma brecada. Tocou no Cunha. Vamos, vamos, vamos. Tentar o contra-ataque. Deu uma demoradinha. Não vai dar tempo. Então, o primeiro tempo se foi. 0x0. Vamos pro segundo tempo já. O Baier de Munique já vim pra cima no segundo tempo. Boa bola pro Martínez. Vai puxando lá na lateral esquerda. Tem até uma liberdade. Dois chegando atrás. Cruzamento. Mal. Passe errado, mas a gente deu uma recuperadinha aqui. Tá confirmada a contratação do jogador pelo Manchester United. Boa. Vamos buscar a bola. Pedalada. Ó o Vini passando. Bola pro Vini. Será que ele vai fazer? Vai, Vini. Vai pro chute. Vai pro chute. Bateu. Pegou. Costa de novo. A cabeçada. Mano, que goleiro surreal, velho. O homem tá demais. Vamos tentar chegar aqui. Não vai dar. Vai voltar lá atrás. Volta nele. Ah, dominado. A batida explodiu no Kimmich. A gente consegue pegar a bola de novo. Escapar daqui, mano. Os caras tão marcando bem. Fazer um lançamento lá. Isso. Boa bola. Vai, Sosa. Tocou no Rodrigo. Voltou pro Sosa. O que ele vai fazer, Sosa? Tocou atrás. Ah, eu nem pedi a bola. Tocou tudo errado ali. Bairro de Munique chegando. Chute. Agora que eu vi que não é o Courtois, hein. Eu vou ficar de olho depois pra ver se não venderam o Courtois também. Aí não, pô. Courtois pegou muito temporada passada. Tô jogando de ponto esquerdo agora. Lá vem o passe. Descantei de novo. Ah, o treinador me tirou, gente. Tudo bem que é pré-temporada. Tá me iniciando, mas não gosto de sair, pô. Vamos ver o que vai rolar. 2x2 o quê? Kudus fez. Kimmich empatou. Bernardo Silva virou. E o Kudus empatou de novo. Rapaz do céu. Tudo isso em 80 até 90 minutos. Doideira. Pô, na verdade, o goleiro foi o nome do jogo, né? O goleiro do Bairro de Munique atou muito. Bom, rapaziada. Pré-temporada rolando. E olha só. Boatos de transferência. Boatos de transferência. Vamos ver aqui. Diga que seu trabalho é jogar. Reunião para acalmar os ânimos. Abandone o barco. Não vou dar, tipo assim, o gostinho que eu vou sair, nem que eu vou ficar. Só vou falar que meu negócio é jogar e o meu representante que resolve transferência, tá? É isso. Estamos focados aqui no Real Madrid por enquanto. Né, gente? Não é que o Real Madrid vendeu o Courtois? Tudo bem. Acabou de contratar o Mendy do Chelsea, ex-Chelsea. Mas, cara, o Courtois é muito mais goleiro, na minha opinião, né? Mais uma vez o Real Madrid aqui perdendo. Perdeu o Tio Ameni e trouxe o Kudos. Aí piorou o time. Agora perde o Courtois, traz o Mendy. Piora de novo o time. E outra. O Kudos, pelo menos, é um pouco mais jovem, né? Vem com aquela perspectiva de evoluir. O Mendy já tem 33 anos. Não vai evoluir mais nada. Vira que segue. Agora a gente tem mais uma partida aqui de pré-temporada. Dessa vez contra o Goa. Vamos jogar titular. E o Mendy vai estrear, tá? É isso. Vamos lá, gente. Na estreia, a gente não conseguiu marcar gol nessa pré-temporada. Vamos ver se agora sai. Aí, ó. Ó a velocidade do homem. Agora tá... Mano, que isso? Que velocidade. Se no primeiro jogo não fez, agora vai fazer. Agora... Nossa! A qualidade! Gol! O primeiro gol de 2023. Saiu. Arrancar, mas ficou fácil, né? A defesa dele estava alta. Ninguém chegou nem perto. Na velocidade do camisa 10 e outra, né? A gente estava jogando contra o Bahia de Munique. Agora esse time aí, mano, nem sei. A habilidade dos caras, mas... Mostrou agora que... Né? Tem uma certa diferença de habilidade do Real Madrid para os jogadores adversários. Lançamento para a gente brigar aqui. Mas lançou mal, né? Foi bem para cortar o cruzamento. A gente vai levando. Vai levando para dentro da área. Bomba! Que golaço! Gol! Que golaço, amigos! Dominou. Levantou. Levantou de novo. Botou na frente. Solta a bomba. Pega, meu goleiro. Rapaz do céu! Que que foi isso? Olha isso, mano. Que bomba! E as duas levantadinhas foram lindas, né? Ajeitou a bola ali com carinho. E o primeiro golaço já sai da temporada também. Que isso? Rapaz, quase que a gente tomou. Agora o time dormiu. O uniforme do time adversário, gente, não é nem licenciado, tá? Tirar essa bola daqui. Valeu. Sobrou para eles. Marcar lá na ponta. O cara tocou no meio. Está até com liberdade. Pode arriscar. Pode mais não. Errou. Barella carregando a velocidade que nem a dele. Só para vocês terem uma ideia. Barella vai levando na velô. Cruzou mal. Por recuperação. Tentate fora da área. Só para ver. Ai! Mano, passou perto. A bola vai voltar com a gente. Já dominou. Botando a bola na frente. Vai chegar esse cara aqui. A gente já vai botar... Ih, rapaz. Já ficou para trás. Coitado. Se manda, Lucas. Vai fazer mais um. Traz para o jogador. Vai fazer um golaço, mano. Que absurdo. Gol! A diferença é muito grande, gente. A diferença é abismal. Os caras devem ter overall 60, 65. Não é possível, mano. Olha lá como ele ganha com uma vantagem. A gente está jogando ultimate. Absurdo. Bola para ele correr de novo. E a gente vai. A gente se manda. Vai na velocidade o homem. Chegou bem aqui um cara aqui. Opa! Deu uma giradinha. Driblou. Vai sair mais um golaço. Meu Deus. Parece que a gente está jogando contra a Madorma. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Ele vai trucidando. Vai destruindo. Vai passando o trator. E essa giradinha foi linda, ó. Camisa 5 ficou perdidinha. Depois tirou o 21 e toma. Rapaz, se deixar, vem mais, hein. Vai lá, vai lá, Vini. Vai, Vini, nada. Vamos bater direto. O goleiro pegou. Rapaz, o Real chegando de novo. Tem ninguém para eu cruzar. Estou aqui atrás. Pegou o goleiro. Vamos lá. Vai levando, ó. Escapa fácil, mano. Olha isso. Logo, a gente vai levando. Vai lá, acho que vai tudo. Vai entrando tudo. Funciona tudo contra eles. Mano, ninguém dá o bote. É impressionante. Que isso, mano. É impressionante. Os caras são amadores. Está no ultimate. Vocês viram o que a gente fez ali. A gente vai... Mano, vai fazendo o que a gente quer. Massacre total. Ninguém dá o bote direito. Quem dá o bote perde. O 16 ficou parado. Acho que o jogo mais fácil que eu já joguei nessa carreira aqui. Nesse modo carreira total. Desde quando a gente começou lá no... No Brighton. Foi Brighton? Não, era o... Swain City. Foi mal. E, enfim, depois foi o Benfica. Depois no Real Madrid contra times fracos também. Essa é a partida mais fácil. E olha que a gente está no nível mais difícil, mano. Os caras não conseguem chegar. Impressionante. A gente vai fazendo o que a gente quer. Aí, ó. Vai fazer mais um, tá? Pegou o goleiro. Tem que rolar um golzinho de bike, né, gente? Aí fechava com chave de ouro. Vamos tentar. Não, foi de cabeça mesmo. Ninguém ali para dar um empurrãozinho. Vai lá, Rodrigo. Faz um. Tem o Vini Júnior também. Vai, Rodrigo. Ah, não foi para o gol, Rodrigo. Olha o chute. Toma a bomba, então. Toma a bomba, então. Rapaz do céu. Saiu a bomba. Vamos ver a força que o chute foi. Dominou, ó. Já soltou. 16 metros. A bola chega a 132 km por hora. O goleiro... Esse goleiro em condições normais, de um chute normal, já não pegaria. Uma bomba dessa, muito menos. A gente chega a umas 6 gols numa partida, né? A gente já tinha feito isso na temporada passada. Agora, na pré-temporada, a gente já consegue fazer isso. Bizarro, mas foi o jogo mais fácil que eu já joguei. Se eu forçasse, dava para fazer até mais. Olha, rapaziada. Isso que acontece quando o time profissional enfrenta um time amador. Aquilo, basicamente, foi um time amador. O que foi isso? O que foi isso? Estou chocado ainda. E agora que eu vi que tem 4 pontinhos de habilidade para distribuir, estou até pensando em fazer isso nesse ou no próximo episódio. Não sei. Vamos ver. Já temos um próximo jogo, novamente, contra um time aqui, ó. ATK Mohumbagam. Vamos ver. Vou jogar um pouquinho, mas acho que vou sair no intervalo. Será que esse time vai ser pique e o time passado se o front vai destruir de novo? Olha, olha. Esse cara aí já está vindo para cima no iniciozinho. Já fez mais que o time passado. Vamos embora. Já dominei aqui. Simanda, simanda, simanda. Ganhamos na velocidade. Bora. Vamos bater cruzado. Bateu, pegou o goleiro. Não foi tão cruzado assim. Olha o cruzamento. Vamos tentar a cabeçada. Nada sobrou no meio. Levantou. Nossa. Nossa senhora. Passar o Rodrigo. Boa bola. O Rodrigo devolveu. A gente já vai para cima. Ai. Estava esperto, zagueiro. O El recupera a bola. Vem o Kudos. Boa bola. Dribou. Bateu. É gol. É caixa. Aí é caixa. O Camisa 10 abre o placar já. Golzinho rápido aos 26 minutos. Nem gritei gol. Pré-temporada, né, gente? Pré-temporada. A gente vai ter uma temporada inteira aí para gastar a voz. A gente já ganhou na velocidade. Simanda o homem. Com vontade de fazer mais um. Soltou a bomba e gol. Gol. E carrinho dentro do gol. O Real faz o segundo. O segundo dele. Vem mais, tá, gente? A gente destrói esses times aqui. É bizarro. Só foi eu falar. O zagueirão foi bem demais. Olha a levantadinha do homem. Já deixou mais um para trás. Três dedos. Pegou o goleiro. Vamos lá, gente. Quero tentar golaço. Quero tentar golaço. Enfim. Acabou o primeiro tempo. Vou pedir substituição. O Real Madrid confirma a vitória por 3x0. O Vini Jr. acabou fechando o placar. E pronto, rapaziada. O Real Madrid acabou se consagrando campeão aqui do torneio de pré-temporada. Sete pontos junto com o Bayern de Munique e Leicester City. Porém, a gente teve mais saldo de gols positivos. Nove contra três do Bayern de Munique e dois do Leicester. E, rapaziada, olha quem veio atrás do Lucas. A Roma oferecendo 303 milhões. O Real Madrid aceitou a oferta. Agora ela está na minha mão. Eles estão me oferecendo um salário de 280 mil por semana. Tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. A gente ganha no Real Madrid 330 por semana. Como é que eu vou deixar o Real Madrid para ir para a Roma para ganhar menos? E outra, né? Sair do Real Madrid para ir para a Roma? Não. Não vai rolar a Roma. A gente vai rejeitar a proposta deles. Agora eu vou falar bem a real para vocês. Achei a Roma bem audaciosa, hein? Veio tentar contratar o Camisa 10 aí que está destruindo o futebol mundial. Vamos recusar a oferta da Roma. E, bom, gente, tudo certo para a última partida, talvez, né? Pelo Real Madrid. De qualquer forma, é um jogão Real Madrid-Liverpool pela Supercopa da Europa. Porém, a gente vai assistir esse jogo no próximo vídeo. Então, fiquem ligados. Vamos para cima, gente. Feliz 2023 para todo mundo. Deixa o likezão. E até mais. E até mais.